Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig Escavação na estrada É um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão para o parquinho Estão todos prontos? Sim, Papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho Por que nós paramos? É um engarrafamento Não acredito Mas nós precisamos chegar até o parquinho Não se preocupe, George O trânsito está andando de novo Pare! O Sr. Touro parou o trânsito Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada Tem água saindo do chão Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso Cavar, cavar, cavar O George gosta de trazer Assim, Sr. Rinoceronte Está bem, chefe O Sr. Touro é o chefe Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água Que está quebrado no subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada Uau! Nós fechamos a água George, agora guinastes Que inaste, que inaste Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro Sem problema Tchau! Vejo vocês depois Ah, puxa O George não quer deixar o Sr. Touro Nós vamos ao parquinho Não chora Pode brincar de cavar E brincar de guindaste Na caixa de areia E nós veremos o Sr. Touro de novo No caminho para casa A Peppa e sua família Chegaram ao parquinho Olá, pessoal Olá, Peppa Edmond Elefante e Richard Coelho Estão brincando na caixa de areia Vamos brincar na caixa de areia Tudo bem Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada E eu sou a chefe Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso Tá bom? Temos que fazer um buraco Depois nós tapamos E a estrada está consertada Viva! Peppa, George Está na hora de irmos para casa Ah, puxa O George ainda não quer ir para casa No caminho para casa, George Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada Tchau, pessoal Tchau, Peppa A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo Aqui estamos nós Ah, o Sr. Touro não está aqui O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora Pare Ah, o cano de água está quebrado de novo Não, Peppa Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada